Fala filhos prediletos da mamãe Konami! Estamos de volta com o EFootball 2025 no vídeo de hoje e bora continuar nossas aventuras por aqui nas divisões online nessa terceira fase. Vale ressaltar né, que na primeira fase a gente jogou no Playstation, pegamos primeira divisão. Na segunda fase jogamos no Xbox, na nossa conta na raça também, pegamos primeira divisão e agora estamos na versão de PC. E hoje vai rolar aí a estreia da nova cartinha do Gullet que chegou aí no vídeo anterior a esse daqui né, a gente conseguiu ali graças ao nosso planejamento barra gestão né, que é tiro certo sempre. E vamos aí fazer algumas partidas na estreia do homem tá, vai jogar por aqui, tá um pouco mais forte que do Mobile, do Mobile Evolui, vocês vão ver lá no canal Mobile, não consegui colocar ímpeto nele. Aqui eu coloquei o ímpeto de chute, tá bom? E aí a ficha desse Gullet aqui é diferente, tem folha seca, faça na medida e superioridade aérea tá? E aí a ficha desse Gullet tá na seguinte forma aqui ó, ele tá com 7, 7, 10, 8, 5, 8, tá bom? Essa é a ficha do Gullet. E como ele tá no jogo né, é importante mostrar pra vocês aí ó, assim ó, em game vai ficar assim, bem equilibrado, quero testar aí. Eu vi que o pessoal já postou ficha do Gullet, eu vou dar uma olhada, eu prefiro um Gullet mais centro-avante, certo? E vamos nessa, tem muita defesa ali né, e aí ó, tá aí, esse é o Gullet que vamos tá jogando no vídeo de hoje, tudo bem? E esse é o time do PC, certo? Vamos então procurar o nosso primeiro adversário, comenta aí. Ah, ressaltando né, por favor né. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, juntos, tamo na luta, no corre, pra chegar nos 720 mil inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante tá? E também né, já peço a vocês, tá deixando o like nesse começo de vídeo, juntos, vamos chegar na meta dos mil likes nesse vídeo aqui mano. Por favor, ajuda a fortalecer o nosso trampo aí, deixando o seu gostei, e claro, o seu comentário aí. E muita gente te deu o Gullet, muita gente te deu o Raika, muita gente te deu o Van Basten, muita gente quer te dar eles ainda, certo? Então, comenta aí quais jogadores que você já ganhou, ou gostou de ganhar, e comenta aí qual cairia bem no seu time, só vale um hein. Vamos nessa, partiu, segue lá no Insta, arroba AF Gameplays. Meus amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês a nossa parceira, que é a Meta TV, onde é um aplicativo onde podemos assistir a todos os jogos da Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Liga dos Campeões e vários outros campeonatos pelo mundo. Eu vou estar deixando o link pra vocês fixado aqui embaixo, nos comentários, junto com o nosso código, que te dará uma semana de acesso grátis pra você conhecer e testar a Meta TV. E está disponível pra celulares Android, TVs Android e TV Box, com mais de 500 canais de TV e todas as séries, filmes e animes de todos os serviços de streaming. Então ajude o nosso canal, indo até o nosso link fixado aqui embaixo, nos comentários, e use o nosso código pra ter acesso de uma semana grátis da Meta TV. E qualquer dúvida, tem os links aqui embaixo pra ajudar vocês. Fechou? Baixe agora! Olha o nome desse time do cara aí, né? Eu não ativei o ofensivo no Irving, né? Eu tava jogando assim no outro vídeo, eu acabei esquecendo, cara. Não ativei. Tá aí, ó. Pro Player da Konami. Olha o time dele. Esse Gullet que ele tem ali é embaçado também, tá? Olha aí. Tem o Davids, o primeiro Davids, né? Ele tem ali. É um time bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. O de Milson. O time foi épico aí. Só tem o Messi Big Time e o Kondé ali. É mais defensivo ele, pelo visto. Tudo bem. Cara, o nosso time é assim mesmo, tá? Esse é o de Hood Gullet. Vamos ver como é que vai ser aí. Tá? Vamos nessa. Partiu! Peraí, tem marcação individual, mano. Eu não posso deixar o Gullet dele sambando ali na nossa cara, né? E também vou marcar esse Messi. Esse Messi é muito embaçado. Tem ele no Mobile. Ele é lenda do Mobile, né? Então, porral da fama do Mobile. No console, raramente eu enfrento ele, tá ligado? É mais na versão Mobile. O pessoal usa mais aquele Messi beija-chuteira. E o Messi God lá, né? Família, vamos aí pro nosso primeiro jogo de hoje. Expectativa alta pelo Player da Konami. Esse nome intimida, hein? Esse nome intimida. Comenta aí se não intimida esse nome aí. É do Hood Gullet, nosso time. Vamos embora. Vamos nessa. Vamos lá, Gullet. Eita! Faz o dia trabalhar, mano. Vamos ver o Bugador, se vai funcionar. Ó, o Bugador. Olha aí! Rebote! Quase! David salvou ele agora, hein? Precisa arrumar esse escanteio aí, mano. Precisa arrumar esse escanteio. Ah, esse Messi é embaçado, mano. No jogo de corpo é muito difícil roubar a bola desse Messi aí, mano. É muito forte. O que é isso, Snyder? Maravilha. Ah, droga! Caramba! Ah, mano, esse passe lixo do Maradona passou, cara. Ah, vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol. Vai pro gol. Não começa a ganhar muito a bola assim ali. Vai pro gol. Não vai, mano. Boa, Cruyff. Boa bola. Na medida. Vai, Gullet. Vamos! É o Bugador. Vai cantar. Eu não tô nem aí. Acabou. E a ética moral nesse jogo. O que vale é o gol e a vitória. É o que importa, é o que vale. Não é uma cadela. Olha aí o Gullet de novo. Tinha que ter feito, hein, Gullet. Ali é pra ter feito, hein. Mentira. 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 Mentira, 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 mentira. Mentira. Toma aí. Salvo, hein. Salvo. Não. Não sei o que é. Olha, eu achei que ele ia mandar um triângulo ali. Se manda um triângulo pro Messi, passava ali. Ah, o Ivan. Não, aí não. Aí não. Não, 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 não. Não, não. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Não, não. O Ivan não, né. O Ivan não. O Ivan ficou sozinho ali, mano. Fez. Fez. Boa. Sabia. Sabia, sabia já. Sabia, sabia. Sabia já. A gente não consegue tocar a bola, mano. A gente não consegue, mano. Olha isso. A gente não consegue tocar um passe, mano. Como é que a gente perde isso, mano? A gente perde isso, mano. A gente vai perder, mano. Ah, não consegue, mano. A gente não consegue sair dali, mano. A gente vai... É, a gente vai perder esse jogo de sair, mano. A gente não consegue tocar o toque de bola, mano. Boa. Adoro gol de rebote. Eu adoro gol de rebote. Eu adoro. Uh. Olha essa defesa do Dida. Olha essa defesa, cara. Toma. Ah. Puxou para o inimigo, mano. Nossa senhora, cara. Olha isso. E o meio de fazer pênalti aqui, mano. Isso é louco. Perdi a bola e tomei. Caramba, esse Dida salvando, mano. Salvou. Não tinha ninguém para tocar também. Ai, vai, vai. Ai, meu Deus. Quase Gullit. Snyder. Vai, Snyder. Caramba. Toma. Gol. Gol. Vamos. É o bugador. Ah, mano. Vai se ferrar, Maradona. Sai daqui, ô porcaria. Quer cagar o nosso rolê todinho, mano. Olha o Gullit. Coberta a cobertura agora, né? Vai, Tio. Caramba. Mas força, isso aqui é uma beleza, cara. Mas força, isso aqui é uma beleza, hein? Meu Deus do céu. Detalhe, né? Gullit jogou de S.A. o jogo todinho. Foi sem querer, tá? Ele é centro do avanjo, esse time aqui. Foi sem querer. Eu deixei, nem fez atenção. Olha esse jogo, mano. Olha esse jogo, velho. Contra o ProPlay aí. Grande jogo, hein, mano. Grande jogo. Também que a gente nunca chorou nesse jogo, né? Ainda bem que a gente nunca chorou. Ninguém tem prova nenhuma. Hashtag sem rage. Hashtag sem choro. Gullit foi o melhor, né? Nosso Gullit venceu ali a disputa. Família, vamos aí. Próximo jogo. Agora é o Gullit de C.A. Irving vai poder descer. Eu vou... Depende do time do cara, né? Vamos ver. Uau. Uau, 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 uau. Marcação sob pressão. Neymar e Denislau. É isso. Neymar. Lá o fake ainda, né? E Denislau. Tá, e aí... Tem um time forte, hein? Acho que eu vou... Vamos ser louco? Vamos testar essa insanidade? Pra usar que nem uma doguinha? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamboy. Bora. Deixa o Bayer descendo ali, porque ele joga com o zagueiro, pelo que eu vi, né? Tá o Tony Adams ali. Do outro lado, né? A gente consegue marcar, eu acredito. Vamos ver. Vamos logo. Bora. Olha lá, uau. É sua, tá? Vai, Cruyff! Caramba, Cruyff. O toque pelo alto é meio ruinzinho, mano. Ele se esforça, mas não é bem limitado. Olha o gole. Ele te dominou a bomba! Gol! Caramba! 1x0! 1 de gole! Caramba, mano! Perfeito! Vamos! Salah! Olha o Cruyff! Um alto Cruyff e peca, peca, peca. Valeu! Boa bola pro Snyder! Achou Cruyff! Toque do... O Cruyff foi gravado pelo... Troyff! Troyff é o mínimo que se lhe presente, vai a volver a intentá-lo! Pô! Troyff! Achou o Rude Gullet! Mais uma! Gullet! Vai, ele quer, ele quer, ele quer! Vai! Não, era o Gullet, pô! Era o Gullet, pô! Quando parecia que se lhes prometiam muito felizes! Toma! Ah! Não! Nossa! Vai dar roubo, né, com a linha? Quem tocou ali que eu não entendi? Vai, você vê! Será que é o Lost Time? Tá puxando? Mas em território, inimigo! Toma! Oh! Foi pouco, Gullet! Nossa! O nosso amigo! Que! Tom! Meus amigos, vamos aí, ó! Próximo jogo! Deixa eu ver aqui, ó! Uau! Nave, hein! Nesse caso, eu vou marcar o... Não sei se eu marco... Cara, o Griezmann... Messi ou Bajo? Bajo, né? Vou acompanhar de perto esse Messi aí! Bora! Vamos lá! Bom, vamos lá, mano! Vamos aí, o mano acabou quitando agora há pouco! Tinha embaçado esse do mano, não é? Tinha embaçado, cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Rola a bola! Vamos nessa! Caramba, tomamos, hein! Não marcamos o Bajo, hein? Ou marcamos? Não sei! Toma! Gullet! Valeu, Salah! Gullet! Vai! A bola explode na trave, manos! Na trave, só isso! O Triângulo Cabulation passou, mais outro... Tocou pra ninguém, é nóis! Vamos lá! Não! Foi sem querer! Que vai dar a gozar de muitas mais ocasiões como essa! Mal lhes vai aprovechá-las! Rolão! Acabalhou o Leng! Puxou! Olha o Cruyff! Sim, mano! Precisa acertar o escanteio, mano! Precisa acertar o escanteio! Você sabe que está falta? Não pode dar tanta facilidade ao rival! Se não, é que vamos seguir vendo acções como esta! Ah! Droga! Vamos ver se eu não pulou um ali! Pregozando muito! Marcação está muito boa centralizada ali, cara! Caramba! Olha isso, mano! É perfeito! Ah, vai perder! Vai de perto! Olha, mas olha isso, mano! Como é que faz isso, cara? E vai! Gravou mesmo! Não! Não, mano! Ah, mano! Faz aí, então, mano! Se você acha que é honesto assim, tudo bem, mano! Vai lá, então! Vai lá, vai lá! Pelo amor, cara! Olha isso, mano! Não dá! Ah! E vem! Você errou o meu propósito aí, cara! Não é possível! Vamos! Oh! O rasteirinho, mano! O Guri estava marcado! O Guri estava marcado! O Guri estava marcado! É difícil, hein, Gullet? Marcação apertado! O jogo todo umcado, mano! O jogo todo umcado, velho! Gullet! Lotar! Sonaldo! Pênalti! 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 Pênalti, Juiz! Pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Foi pênalti! Tem debate! Tem debate! Olha como chegou na pizana assolada no homem! Rasgar! 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 Golet! Vamos! Golet! Você quer, né? Então vai! Toma! Trave! Meu Deus do céu, cara! 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 Que crime, mano! Que crime, mano! Golão, hein? Golete é sua! Vai! Ele quer! Ele quer! Ele quer! Ele precisa! Ele quer! Ele quer, turma! Ele não vai chegar mesmo, mano! Ele quer! Ele quer! Ele quer só um só! Ele é viciado em fazer isso! Vai! Não pegou! Vai acabar! O Juiz tá de sacanagem, né, Juiz? Tá de sacanagem, né, Juiz? Calvou no pênalti, mas pelo amor, né? 2 a 1! Grande jogo! Mais uma vitória! Gurt salvando aí! Fazendo dois gols! Falou na coletiva! Veio pra ser ídolo! Ser protagonista! Parabéns, time! O bem venceu! Opa! Vamos lá, meus amigos! Simbora! Próximo confronto! Ih, rapaz! Já vou marcar os dois da frente ali! Falam que esse Bojan tá demais, hein, mano! Eto'o e Bojan na linha de frente ali! E tem o Messi ali, né? Messi e Ronaldinho! Olha lá, Barcelona, hein! Boa! Só compartilha nos comentários, fala que esse Bojan é embaçado, hein, mano! Alguém tem ele aí? Twitch, drone, FC! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Hashtag sem rage, hashtag sem choro! Só vamos! Marcado, hein, ô Salah! Não precisa nem respirar aí, mano! Mal dá pra respirar! Tem que cruzar mesmo, mano! Não tem como ir por baixo aqui, não! Olha isso! Não dá pra respirar, mano! Tem que cruzar, mano! Tem que cruzar que nem um dog mesmo, mano! Tem que cruzar que nem um dog! Não dá! Não tem como trabalhar a bola ali, mano! Disputa tá muito chata, mano! Vai, Golish, pára! Tem esquema lá, Golish! Doguinho, 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 doguinho! Doguinho! Bem, Doguinho! Vamos! Bola centralizada tá impossível trabalhar ali! Ele tem um bloco de quatro jogadores que tá trancando no meio campo! Estratégia é Doguinho, é o jeito, mano! Não tem o que fazer! Tem que ser castrado ainda! Vambora! Um a zero! Ai, não tinha o que fazer ali, mano! Ai, não tinha o que fazer ali, mano! Tinha que esperar aí! Mexer o goleiro, né, mano? Ainda bem que deu certo! Triângulo, cabuleixo, mano! Ai! Pegou, Cacilhas! Valeu, mano! Ah, mano, esse passe sem vergonha que ele mandou ali, mano! Aquela sem vergonha espaçou, mano! Moral, hein! Vai! Quase, mano! Tô nem aí! Tá mó difícil, mano! Entrar na defesa dele tá impossível! Uou! Por pouco! Roberto Carlos! Tô nem aí, mano! Tito! Cura aí, filho! Caramba! Aí não, mano! Opa! Opa! Faltou, 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 faltou! Esse tempo, hein Ui, Peter Jack pulou certo, mano A bola foi fraca também, né Cruyff O que eu vou fazer, Cruyff? Meu amigo do céu Cara... A bola do jogo A bola do jogo, mano A bola do jogo Foi o homem Alançou um bruxo Caramba Caramba Perdeu a bola ali Eu não fiz aquilo É, acho que... Caramba Velho Gravando aqui mesmo Vai ter que gravar pra caramba a bola ali Nois, 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 nois Embulgar Oh, agora, nois, nois, nois Oh, agora veio Olha o Soloff pedindo ali, ó Ele pediu, ele implorou Ai, o som também Porque não fez som Vou fazer o Soloff Vou fazer o Soloff É seu Seu Caramba, mano Do céu Ah, tá difícil Ah, tá difícil Ele tentou de tudo Fazer o gol Não saiu, mano Não saiu, cara Não saiu Uh, acabou Injusto, né, irmão Jogou bem Mas, pô, injustíssimo No Lost Time, mano O cara fez gol no Lost Time, mano Pelo amor de Deus Injusto demais, hein Muito injusto, mano Mas foi um bom jogo, tá Um jogo bem difícil E jogou muito bem Mas, no Lost Time, né Família, vamos aí Mano, tá de Ajax aí Deixa eu ver o time dele Acerto Ah, no jogo anterior Perdemos no final, mano Não deu pra Figurar aquilo, né, mano Ah Ah Ah, ó Cebolzeira do Santos ali, né É o jeito Aí Eu acho que eu vou de Bale nesse jogo Vou testar um pouco mais O Bale E Messi também O Messi vai jogar O Messi jogando esse jogo A função Vou deixar Messi E é isso Vambora Vamo lá, mano Mano, foi no uniforme do Ajax Eu acho muito legal Esse estádio do Ajax Gosto muito Vamo lá, mano Vamo lá, mano Te venci no jogo anterior, né, mano Te venci Caso ele Rugou Acabem, Kudai De perto, cara Não É pro Snyder Vai, ladrão Vai Caramba, mano Esse meio-campo dele é perfeito, cara Tá bem até Não sei aonde roubar a bola, hein Boa Boa No estádio dele No estádio dele Johan Cruyff Vamos Vamos 1 a 0 No estádio dele Maravilha Falta Vamos lá Vamos lá Meu amigo Do céu Como você fez isso, velho Qual foi o botão Messi God Tipo o gol Vamos Messi O nosso amigo Já Ki Tom Pessoal Reforçando Que os Packing Open Aqui do canal É um oferecimento Da Loja dos Gifts Eu vou deixar o link deles Aqui embaixo Na descrição E reforçando Queria muito agradecer Todo mundo Que vem pegando Gift Card por lá Isso ajuda demais Aqui o canal Por lá você vai encontrar Gift Card Playstation Xbox PC Mobile Android IOS Entre outros serviços Com diversas formas de pagamento E tipo De pagamento E também Vários valores lá Diferentes De Gift Cards Pra facilitar Pra vocês Na hora de estar Pegando Gift Cards Na nossa loja Ok Reforçando Você pegando Pelo nosso link Ajuda demais Aqui o canal E reforçando De novo Muito obrigado Todo mundo Que vem comprando Por lá É uma deixa Pra você Que está afim De contratar Algum desses Novos jogadores Holandeses Para o seu time Dá sorte Você viu que Pegamos o Gurit já Aqui no mobile Então o bagulho É quente O bagulho é suave Mesmo E da boa Olha Vamos de girinho Aqui Eu vou nesse Do Drogba Vamos lá Cara Quem já resgatou Esse Drogba Teve pessoas Ganhou dois Já né Eu vi alguns comentários Perdidos Em alguns vídeos Aí falando Ah já ganhei dois Já mano Dois Drogba Meu Deus mano É impossível Tirar algum jogador Aqui legal mano Isso é louco A faculdade Oxford Só isso Sacanagem Manda aí o jogador Cara Olha eu vou Outro giro Aqui Eu vejo Um pessoal Jogando com Drogba Por enquanto Mas teve gente Ganhou dois Não sei se alguém Ganhou três Comenta aí mano Mas é uma box Que ela reinicia Toda hora Então fica difícil Ganhar algum jogador Por aqui Fica bem difícil Esse da seleção Espanhola É mais forragem Mesmo mandar embora Para você ganhar o item De ímpeto Não é É uma boa É uma boa Temos aí Agora o Merino De forma da Espanha Muito louco Essa camisa Muito legal Meus amigos Aquele empate Amargo Contra o maninho Todos foram No grande jogos O mano acabou Quitando agora Mas a gente consegue Está bem no PC Invicto Usando a ideia Do Xbox A gente apanhou Bastante no Xbox A gente sofreu muito No Xbox Até encontrar Esse padrão De formação Padrão De noção De jogo Nessa nova fase E As coisas estão caminhando E estão indo muito bem A meta é pegar Insignia Top 1000 No PC Nessa fase Vai ser bem difícil Bem complicado Mas estamos na luta Tá bom Fortalecendo aí Vamos chegar nos mil likes Nesse vídeo aqui Por favor Ajuda a gente do canal Deixando gostei Se inscreva no canal Estamos no corre Para chegar nos 720 mil inscritos Deixe seu comentário Que é extremamente importante Ganhou o Jagu Comenta aí Tá bom Qual cairia bem no seu time Compartilha tudo com a gente Aqui embaixo Que é sempre importante Ler os comentários De vocês Tanto os pro players De comentário Como também do pessoal Que sempre acompanha Aqui o nosso canal Novamente obrigado De verdade aí Loja dos gifts Aqui embaixo Na descrição E também a nossa loja De videogame Tá com o link Aqui embaixo Também na descrição Ok Um abraço Tamo junto Valeu E falou É nóis Até amanhã Tchau Tchau